Gente, eu vou descer e cutucar os ronzelos, que pequeno, é assim que eu faço. Ah, ele já tá cuidado, que lindo. Bom dia. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo. Você já tá aprontando aí. Então, lembra quando o Lucas me trollou? Qual eu trolou? Ele tava chorando lá atrás da porta, no banheiro. Ah, no banheiro, lembro. Sim, aí eu fiquei muito triste e bravo. Você ficou bravo com ele? Sim. Aí eu quero trollar ele fingindo que eu tô chorando no closet. Ah, você quer dar o troco nele, então? Sim, mas qual o closet do Lucas, né, que ele passa lá toda hora? Pode ser, pode ser. Ou melhor, acho melhor no meu closet. No seu, né? Porque esse do meu, eu chamo ele, daí ele vai até lá, entendeu? Eu falo que eu escutei um chorudo, eu não sei. É verdade. Você esconde lá, você tranca. A gente esconde essa câmera lá, e eu pego a outra pra gravar a reação dele. Tá bom. Pode ser? Vamos lá e vamos. Vamos. E a câmera aqui, ó. Minha garandona. Vamos esconder as câmeras. Vamos. Aí, com essa aqui, eu pego a reação dele. Essa aqui, como ela é meio grande, eu vou ter que esconder ela também. Essa daqui é pequena. Essa daqui é boa. Vai. Vamos aqui. Esse é o closet. O closet. Tem muita roupa, né? O meu closet. E o do Claudinho. E o do Claudinho. E o do Claudinho, closet. E o meu closet. Que ainda não tem roupa. Essa aqui é até minha fraca, né? Sim. Vou pegar só a pitbox pra mim, ó. Olha, tá muito escuro, olha aqui. Deixa eu ver. Tá escuro. Rapaziada, câmera posicionada aqui e ali também. A gente teve que vir pro closet do Bruno. Porque... Lá tava muito escuro. Lá tava muito escuro. E aqui é muito mais claro, né, Alice? Sim. Então, daí a gente decidiu fazer aqui. Achou que vai ficar melhor pra vocês verem, né? Achei um pote de Nutella. Um bem grande, inclusive. Então, é o seguinte. A gente vai agora chamar o Lucas. Aliás, eu vou chamar o Lucas. Falei, Lu, eu tava ali no quarto do Bruno. Escutei um choro e o Bruno não tá. O Bruno não tá. Mas eu vou falar que não tá. Você pode ir lá ver? E daí o Lucas vai ver e a Alice vai começar a sua atuação da Globo Novelada 7. Eu tenho tempo. Tá bom? Você consegue. Bate aqui. Fechou, então. Vamos chamar ele lá. Eu vou chamar o Lucas. Vou responder. Lucas. Lu. Oi. Preciso de você aqui, mano. Hã? Preciso de você aqui. Por quê? Aconteceu uma coisa ali e eu preciso de você. Vem cá, eu explico. Vou continuar, Paulo. Vai tirando. Tira de tudo, tá? Tirando aí dentro também. Tá bom. O que foi? Então, tava ali no quarto do Bruno filmando nosso pra ele. Aí comecei a escutar o choro lá no closet. Comecei a escutar, tipo, alguém sussurrando, triste, sabe? Quem? Não sei se é isso aí que é. Eles têm uma vez de criança, ó. Tá trancada. Eu fui ver, tava trancada. De onde isso? No quarto do seu irmão. Mas ela juntou aqui? Não, lá no closet. Lá no closet do seu irmão, escutei. Daí eu fui abrir a porta e tava trancando. Mas aqui, tá lá. Não sei, mano. Cadê o meu irmão? Tá lá também? Não. Não sei onde o seu irmão. Tá bom, sabia que você tava lá fora. Acho que é melhor eu te chamar. Cheguei assim também, ó. Quem tá aí? Alice. O que você tá fazendo aí? Tô brava. Por quê? Por causa que você já sabe. Por que você já sabe? Vê, você tá chorando? Você já sabe. Por que você já sabe? Não sei. Não sei, Alice. Me conta. O que foi? Você sabe se... Tá certo, tem que ter calma. Não vai não, tá demorando, ninguém gosta de mim. Não, mas Alice, não é assim também, é que você é novinha ainda, é difícil de encontrar assim, não é fácil. Não, eu sei que você não gosta também de mim. Viu, mas abre aqui. Não. Não vou abrir. Você tá chorando? Não pode falar. É que Alice, você quer uma pessoa muito mais difícil, entendeu? É que Alice já pegou uma pessoa mais fácil pra ela. Então, ninguém gosta de mim, eu sou muito feia. Lógico que não, Alice, claro que gosta, eu gosto, todo mundo gosta de você. E você é linda. Você é linda, só que você não achou ainda um crushzinho pra você, mas em breve, logo, uma hora você vai achar. E eu já falei que eu vou te ajudar a achar também, não precisa ficar desse jeito. Nem chorar, deve chorar. Não, mas calma Alice, não é assim. Você vai ver, mano. Uma hora ou outra, não adianta você arrumar um agora que você nem queira, só porque você tá ansiosa pra isso. Que daí vai durar nada, não vai ser do jeito que você quer, do jeito que você pensa. É verdade. Tem que esperar acontecer naturalmente, uma pessoa que você gosta. Por isso que eu vou te ajudar, a gente vai chamar várias pessoas pra vir aqui e quem você gostar, gostou, entendeu? Vai colocar umas 200 pessoas pra você escolher, só vai pra você escolher quem você quiser. Abre a porta aí. Mas não precisa chorar Alice. Vou ter que arrombar então. Não precisa ficar triste aí dentro, vem aqui. Abre a porta pra gente conversar Alice. Vai ficar aí até que horas? Não sei, tá bom, vou abrir. Não vou abrir não. Vai abrir ou não vai menina? Não. Abre Alice, ó. Já falei pra você que uma hora ou outra... E cobre! Abre! Abre, mas eu tô segurando a porta. Abre! Não! Puxa! Foi trollado! Não precisa! Não precisa não! Eu te amo! Eu não... Não, eu não, eu não precisa! Não precisa! Não precisa! Eu te amo, eu não precisa disso! soltas vai por baixo você aprendeu para essas brincadeirinhas idiota não foi o troco você esqueceu é se esqueceu não tem nada a ver com isso agora você é meu grupo joão você é meu cúmplice eu não sou cúmplice nada não tem nada a ver com isso foi tudo culpa dela não tinha nada a ver o lugar sabe porque ele trancou aqui e agora a gente vai sentar aqui como é Nutella a gente vai comer Nutella e você não vai quer ver ele abrir em 5 segundos 5,4,3,2,1 falei? olha lá Bruno, comendo seu Nutella Nutella humm obrigada Bruno olha a canela é tudo preta nossa Bruno, mas tem um chocolate maneiro aqui nossa, da Milka não, você me trollou né agora que é fim né, pegar a coisa minha, agora é tudo meu né então gente deixa o like, se inscreve no canal e eu vou comer tudo da Nutella né se inscreve no canal de quem? de todo mundo né de todo mundo da mansão sim Lucas, Bruno, irmãos Bert, as Marias, irmãos Leal e Claudinho, certo? sim exatamente e comenta para a gente deixar mais trollagem também né com o Lucas com Nutella, o que você acha de trollagem Nutella? ele cagou na calça nossa, pô, gostei dessa então tchau